Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como configurar os links permanentes do WordPress na hospedagem da Free Hosting Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra tapar nossos tutoriais Então, pra configurar os links permanentes do WordPress é realmente bem simples A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem E já dentro do painel do WordPress, o que a gente vai fazer é vir no canto esquerdo na barra lateral menu e vir aqui embaixo na opção de configurações Então vamos colocar o mouse em cima Em seguida, vamos clicar aqui na opção de links permanentes Já em links permanentes, nós vamos ter diversos formatos dos mais variados que você pode selecionar E aqui ele vem com o padrão, que é basicamente a URL, o seu domínio barra o id dessa postagem Então aqui eu deixei um post de exemplo Então ele tá aqui, a minha página, basicamente o meu domínio barra o ip da minha postagem Então eu não quero que fique assim, eu quero que ele fique o nome da página Então vai ficar página de exemplo na URL para ficar algo mais fácil de pesquisar Então para fazer isso é bem simples, a gente vai vir aqui nessa penúltima opção onde tem escrito nome do post Então ele tem várias opções, nós vamos selecionar a opção nome do post Se você quiser, você pode fazer uma estrutura personalizada Porque ele pode ser numérico, então vai ficar domínio, barra, arquivos, barra o número O mês, então o mês da postagem e depois a postagem O dia, então vai ficar ano, mês e dia postado e o nome da postagem E você também pode selecionar aqui, então por exemplo, vai ficar o nome do post E depois o ano e depois o dia, por exemplo Eu só deixar como o nome do post Eu só deixar a categoria e o id do post Isso você configura como você desejar Porém eu recomendo deixar apenas como o nome do post E prontinho, após fazer isso Os links permanentes vão ficar então como O domínio, barra, o nome da postagem Então após fazer isso, basta clicar em salvar alterações Prontinho, feito isso, agora a gente já pode vir na nossa página Aqui por exemplo, na página de exemplo E recarregar a página Prontinho, após recarregar a página Ele já faz a alteração Então agora vai mostrar o nome da página Barra, página de exemplo Então já alterou aqui Então todas as minhas páginas e posts Terão esse barra e o nome da página Ou do post, conforme eu configurei Para que não fique sem nenhuma dificuldade Entender a página E assim, com esse tipo de link permanente O seu site vai ser melhor ranqueado no Google Então ele aparecerá em pesquisas Mais no topo do Google Então é isso Nesse vídeo você aprendeu como configurar os links permanentes Do seu WordPress Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo Tchau